Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série Cozinhando com o Léo Opa, não, tô brincando, é a série errada Esse aqui é o nosso primeiro vídeo dos nossos patches vistos no microscópio Você já viu um escorpião bem de perto? Se você já viu um escorpião, não sei Porque eles são bem raros e bem perigosos Mas você já viu um bem de perto? Vamos ver isso agora Então galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra dar um aviso muito importante Se você vir algum bicho estranho, uma lacraia, um escorpião Foge, não se coloca em risco A gente não quer colocar ninguém em risco A gente quer divertir vocês Essa lacraia aqui a gente comprou Então não fomos atrás dela nem nada assim Tá todo mundo seguro aqui fazendo esse vídeo Então sabendo disso, eu espero que vocês gostem Fala galera, eu sou o Léo Sejam bem-vindos ao canal Léo Nerd Saúde No vídeo de hoje nós vamos mostrar esse microscópio aqui que é muito legal É um microscópio digital que ele aumenta em até 250 vezes E eu tenho certeza que vocês não esperam algumas coisas Vocês não sabem como algumas coisas realmente são Quando ampliadas bastante E nós vamos mostrar alguns bichos aqui Daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles Mostrar no microscópio e na câmera E nós também vamos sortear um microscópio desses Se vocês não sabem, aqui no canal Léo Nerd Nós mostramos vários brinquedos bem diferentes e interessantes Nós sorteamos muitos deles entre vocês que nos acompanham Para participar basta você ler a descrição e ver o nosso vídeo explicando lá Que tá tudo aí na descrição E a gente tem outro novinho aqui É só, como eu disse, é só ler lá Como você pode concorrer a um desses E se você não quiser esperar o sorteio ou não ganhar O link tá aí na descrição Mas não desanima não Tem vários sorteios no nosso canal Primeiramente aqui Eu vou abrir o nosso microscópio Fazer o unboxing O ângulo deve estar meio ruim Mas é só pra abrir a caixa Aqui Deixa eu tirar os nossos bichinhos aqui da frente Por enquanto Nós temos aqui a marca As instruções também Mas eu já sei como usar E temos aqui esse Essa tabuazinha que tem tipo uma régua Pra você saber o tamanho da coisa que você tá vendo E a ampliação, né? Que vai até 250 vezes Então a gente primeiramente monta esse monopé, né? Esse standzinho É só enroscar aqui Enroscar aqui em cima E pronto Nosso stand tá montado Ele tem uma ventosa aqui embaixo A gente gruda ela aqui Aperta assim Pronto Tá bem preso Pegamos o nosso microscópio aqui Aí é só colocar Ele Em dois encaixezinhos pequenos que tem aqui E pronto Nós estamos prontos para usar Agora é só colocar no computador Você também tem que baixar um aplicativo Para poder usar ele Mas no caso aqui Eu já baixei esse aplicativo Então é só A gente abrir o aplicativo E a gente vai ver as coisas Como elas ficam pequenininhas Voltamos aqui Tava um probleminha com a luz Tava dando reflexo Mas eu já arrumei Olha aqui Nós estamos vendo as As presas dele Que são bem miudinhas Que são bem miudinhas Elas tem Elas tem mais ou menos Meio centímetro E como vocês podem ver aqui no microscópio Elas ficam bem grandes Bem ampliadas E parece que uma é maior que a outra Uma tá embaixo da outra Não sei ao certo Mas vamos continuar aqui Vamos ver as pinças dele Aqui a pinça É bem peluda Tem bastante pelo Eu não sei pra que Pra falar a verdade Mas ele tem bastante pelo Na pinça E ela é bem grande Ela fica bem grande Pelo menos no microscópio Deixa eu focar melhor Aí agora sim Tem bastante pelo aqui na pinça Eu vou abaixar um pouco E vamos ver as perninhas dele Isso aqui cinza Não é do escorpião Isso aqui prateado Não é o escorpião Isso é bolha de ar do acrílico Não tem como não ter essa bolha de ar É muito difícil Mas na maior parte não tem E tá em muito bom estado Outra bolinha aqui Mas isso não faz mal não Olha a perna dele Tem muitos pelos Esse pelo Ele é estranho Porque não são vários pelos retinhos É um pra cada lado Parecendo vários espinhos É um negócio bem estranho Aqui a gente tá vendo A carapaça dele de trás Que serve como proteção Cadê? Aí focou melhor Aqui mais bolha de ar Só que dá pra ver direitinho A carapaça serve como proteção Ela... Ele é meio... Ele é preto Mas com uns tons de vermelho De... Meio um vermelho Meio cobre assim É bem bonito Como vocês viram na... Na garra Deixa eu mostrar aqui de novo Ela é meio avermelhada Alaranjada assim Um... Um vermelho cobre Eu achei essa cor bem bonita Tem... As... Patas aqui do outro lado E ele... Ele no final das patas Tem como se fossem Dois ganchinhos assim Que deve ser... Não sei Deve ser pra aprender melhor Quando tá subindo alguma coisa Não sei Pra não escorregar Vai que é pra isso E vamos ver o ferrão, né É a parte mais legal Assim de cima Não dá pra ver direito Então eu vou colocar ele de lado Vamos ver Nossa, ó Esse aqui é um ferrão bonito Cadê? Cadê? Aqui Nossa, deixa eu focar É cheio de pelo E se eu não me engano É por aqui que ele... Ele finca na presa E injeta veneno nela Se eu não me engano É pelo ferrão E tem muitos pelos E uma cor avermelhada Que olhando assim É muito difícil de enxergar É muito pequeno Mas aqui tá tão bem Detalhado, né Muito legal Vamos ver Aqui Um pouco de baixo dele A parte de baixo É praticamente igual A de cima É uma carapaça Pra proteção E temos o ferrão aqui Visto de baixo Que é praticamente igual Que ele tá dobrado assim Então vamos para O próximo bicho O nosso escorpião já foi Então Eu vou pegar aqui O nosso grilo E eu já volto Nós voltamos aqui Com o nosso grilo asiático E ele veio lá da Indonésia Ele é bem pequenininho Então vamos aumentar ele um pouco Mas antes Um close aí Na câmera Pra vocês verem E agora Vamos ver ele No microscópio Deixa eu focar aqui Opa Aí Tem que colocar na medida Certo Porque o meu acrílico Tá meio arranhado Aí Agora dá pra ver Entre o acrílico De cima e de baixo Aí agora ficou bom Vamos lá A perna dele Ela tem umas linhas Bem estranhas Aqui Nossa Essa asa é bonita Eu quero ver a asa Depois Ela tem umas linhas Bem estranhas Não sei o que que é Um monte de linha Assim Contínua E aqui embaixo Ela foi colocada Na Isso aqui é resina acrílica O nome Ela foi colocada Na resina Já quebrada Então dá pra você ver A parte que ainda Tá na cabeça dele E a parte quebrada Aqui atrás Nossa Muito legal Eu não Não dá pra ver direito Não dá pra ver direito Sem O microscópio Vamos ver aqui A asa Que eu tô empolgado Pra ver essa asa Depois eu vou virar ele E a gente vê o olho E essas coisas A asa tá cheia de Isso aqui é bolinha de ar Não é dela mesmo não Mas ela é bem transparente Ela é meio Estranha E parece que tá Um pouco suja Eu não sei se essa é a cor do grilo Meio amarelada Assim Mas Parece que tá um pouco suja Ela é bem legal E tá bem detalhada aqui No nosso microscópio E esse Esse grilo aqui É peludo Olha essa coxa aqui Se eu posso chamar isso aqui De coxa Deixa Eu focar Eu vou chegar mais perto Opa Agora focar Olha essa coxa aqui Galera É muito pelo Eu não sei pra que Que esses pelos aqui servem Já dei a minha teoria Nos espinhos Mas esses pelos aqui Eu não faço a mínima ideia Vou focar de novo Isso aqui É muito estranho A asa dele Primeiro que eu não sabia Nem que grilo tinha a asa Mas a asa dele Ela enrola lá atrás E forma como se fosse um rabo Parece que ele tem Ele tem duas antenas atrás Continuar aqui Nós temos aqui As duas anteninhas Focar melhor Aí Nas duas anteninhas E a asa Que fica Meio que enrolada Né E Essa parte aqui É a bunda Do nosso Do nosso grilo Não é muito Agradável E ele tem Dá pra ver Que ele tem um Não sei o que que é isso Vou falar que é um tórax Eu devo estar falando besteira Mas A gente tá tentando explicar Tem que explicar Que tem várias camadas Assim Não sei dizer direito E a perna dele Também tem uma cor diferente Nessa parte aqui E ele Tá bem Eita Tá um amarelo Meio dourado Assim Umas partes Mais branca Beige Tá bem legal As patas dele Tão meio Engrovinhadas E Nossa Essa cabeça aqui Caraca Tá todo assim A cabeça dele Tá toda remexida Não dá pra ver direito Essa parte Vamos só ver o olho dele E Eu vou dar um spoiler Do que vem No próximo vídeo Focar melhor Aí Focamos Olha aqui O olho dele Parece o olho De uma mosca Né Calma aí Parece o olho De uma mosca Ele tem Não sei se isso São várias divisões Mas parece que ele tem Várias divisões assim E isso permite Que ele enxergue Em vários ângulos Se eu não me engano Pelo menos é o que Isso a mosca faz Né E aí Se o olho Deu igual a mosca Eu tô chutando Que faz a mesma coisa Então agora galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Mas antes Eu preciso apresentar Dois amiguinhos Que vão aparecer No próximo vídeo Esse aqui É o Besouro Aquático Asiático Ele vem lá Do Japão E ele Anda em cima Da água Se eu não me engano Esse besouro aqui Anda em cima Da água A gente vai fazer Um vídeo Dele e da lacraia E nós temos aqui A nossa lacraia Ela é bem grande Ela é bem grande Eu não sei O país Eu vou Olhar aqui Ela é Da Do Vietnã Né É uma lacraia Bem grande Até Mas então Esse vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva E não esqueça De ativar o sininho Pro YouTube Te mandar Todos os nossos Vídeos Vem aí a descrição Pra você saber Como concorrer A um microscópio Desse E o vídeo Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu Falou Tchau Tchau